Não, não, esse vídeo não tá sendo gravado às seis da manhã, vocês estão vendo esse vídeo às seis da manhã porque eu programei esse vídeo pras seis da manhã, esse vídeo tá sendo gravado às cinco e vinte da tarde, mas eu comecei esse vídeo bucejando de propósito pra deixar claro o seguinte pra vocês, cara, essa temporada é interminável, velho, essa temporada não acaba, eu tô cansado, mano, de verdade eu tô cansado, foram mais de mil vídeos e lives postados ao longo do ano, na real bem mais, mano, na real bem mais, eu não tenho o número exato não, mas eu tenho uma maneira de ver aqui, eu tô curioso pra saber quantos conteúdos tem no canal hoje, provavelmente é a maior plataforma de conteúdo de Atlético, você tem aí, porra, porra, mil oitocentos e noventa e três vídeos, mil oitocentos e noventa e três vídeos aqui no canal, certamente até a reta final do ano assim, até o final do ano a gente vai ter dois mil vídeos, conteúdo pra cacete, com certeza eu não sou o único que está cansado, nossos jogadores devem estar se sentindo da mesma maneira, uma temporada muito desgastante, uma temporada que exigiu muito do Atlético e de quem esteve perto do Atlético, momentos bons, momentos ruins e ainda tem uma briga pra não cair e ainda tem uma final de Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. E sabe o que é o mais doido disso tudo? Que o jogo contra o Cuiabá é dia 3 de dezembro, o último jogo contra o Atlético Mineiro é dia 15 de dezembro, então em 12 dias o Atlético vai ter 5 jogos, em 12 dias o Atlético vai ter 5 jogos. Aí vai chegar o torcedor exaltadinho, vai chegar o torcedor nervosinho e vai falar, ah mas os caras não tem direito de estar cansado, irmão, se te botar pra correr 10, 11, 12, 13 quilômetros 5 vezes em 12 dias, você falece, você falece, você morre. Quanto é São Silvestre? Quanto é São Silvestre? Agora eu tô curioso aqui. São Silvestre distância, acho que é a maior maratona do Brasil. Pô, não deve ser a maior maratona do Brasil não, mas a São Silvestre é 15km, mano. É basicamente correr, pô, 5 São Silvestres em 12 dias. Você tem noção que vagabundo se prepara o ano inteiro? Seis meses pra isso? Pô, é muita loucura, mano. É muita loucura. Esse calendário do futebol brasileiro, eu não tenho como não falar dele, pô. É o calendário que premia os medíocres, pô. Quem não chega na final, quem não chega nas decisões, tá aí. Voando fisicamente, sem tempo pra treinar, pô, é banheira de gelo, é recuperação, é descanso no hotel, spa do hotel, tá ligado? Mas, pô, time como a gente, como atlético, que quer ser competitivo, tá pagando esse pato aí, tá ligado? Cara, faltam 15 dias pra acabar a temporada, 15 dias pra gente acabar a temporada. Olha quanta coisa já passou, meu mano. Olha quanta coisa já passou. Eu vou até abrir aqui. Vou até abrir aqui. Vou fazer um desafio aqui com vocês. Quero ver se vocês lembram os resultados de todos os jogos, mano. Eu duvido que vocês lembrem. Quando foi atlético e metropolitanos na Arena da Baixada. Tu nem lembra do metropolitanos, pô. Nem lembra do metropolitanos contra quem é um atlético estreou no campeonato paranaense. Tu não faz ideia, irmão. Tu não faz ideia, tá ligado? Porque tem tempo pra caralho, né, pra fazer ideia mesmo, não. Quando foi atlético e Maringá. Quando foi atlético e, porra, deixa eu pegar aqui, Toledo. Ninguém lembra. Atlético e América Mineiro, primeira rodada brasileirão. Ninguém lembra, mano. Parece que a gente tá uns 5 anos nessa temporada, tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo e começando em protesto aqui, ó. Balançando o paninho preto em forma de protesto, pô. Não dá mais pra gente viver assim no futebol brasileiro e achar que tá tudo normal, pô. A gente tá olhando pra um cenário que favorece qualquer coisa, menos o espetáculo. Deixa eu desligar essa luz aqui, pô. Que eu acho que fica melhor. Eu acho que cria um efeito ying-yang aqui na cara, tá ligado? Metade da cara, claro. Não, mentira, sei lá. Mas, pô, vocês tão entendendo que eu tô falando desse vídeo? Todo mundo não aguenta mais. Todo mundo não aguenta mais. O Atlético tem brigas importantes. Agora eu vou começar a falar sério. Não que não tenha sido sério o que eu falei. É sério, mas começar a fazer análises futebolísticas. Porque o Atlético, meu velho, o Atlético pega 5 jogos pela frente, né? 3 pelo Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 3 joguinhos pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos na final da Copa do Brasil. Vamos analisar esses confrontos? Cara, 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. A lista começa enfrentando Cuiabá na Arena da Baixada na sexta-feira. Vou tentar pegar alguns pontos do jogo. Contexto complicado, levando em consideração que o Atlético tem muita dificuldade contra defesas fechadas e o Cuiabá, uma das melhores defesas do Campeonato, vem conseguindo a maioria dos seus pontos nessa estratégia. Se defendendo bem e tentando a sorte lá na frente. Tem alguns bons jogadores do meio pra frente. A gente tem que prestar atenção no Pepi, no Rafael Gava, no próprio Clayson, que faz um bom campeonato. Não acho que seja um grande jogador, mas faz um bom campeonato. Aí você vai me falar, Thiago, o Clayson tá suspenso. Eu não faço ideia de quem tá suspenso por parte do Cuiabá, mas tô falando aqui dos principais de estático. Então, cuidado com o contra-ataque. Os caras já pegaram de surpresa Flamengo, Palmeiras, quase pegaram o Atlético Mineiro. O Cuiabá é um time chato. O Cuiabá que veio da segunda divisão. E vamos ser sinceros, merece ficar na primeira. O Cuiabá é um time que merece ficar na primeira. Fez por onde? Tá fazendo por onde, né? Então, no final das contas, dá um mérito aí pro Cuiabá, que faz um ano interessante. É um dos bons projetos ali do centro do país, assim. Porque você vai ter lá daquela região ali, Cuiabá, Goiás e Atlético Uniense, tá ligado? Então, é um sinal. O dinheiro daquela região ali tá levando futebol pra aquela região. Futebol de maneira mais forte, mais consolidada. Então, primeiro ponto, jogo contra Cuiabá, Arena da Baixada. Espero que tenha um bom público. Espero que a gente consiga conseguir os três pontos, que aí, sim, vai dar uma tranquilizada legal. Aí, logo depois, tem Palmeiras. Palmeiras, provavelmente, por reserva. Palmeiras optando por jogar com jogadores que compõem o elenco ali. Muitos jovens que devem fazer essa reta final de temporada. Afinal, o time já tá focado na decisão lá do Mundial. Que não sei quem vai pegar. Acho que vai ter sorteio ainda. Ninguém nem sabe a data do Mundial. Pelo menos a última vez que eu pesquisei foi isso. Mas não deve jogar com os seus principais jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas um jogo na Arena da Baixada. Um jogo, assim, que eu acho que aí é até meio difícil você imaginar o contexto. Porque é um time do Palmeiras muito modificado. O que traz uma responsabilidade pro Atlético também. pontuar de vez e aí sim acabar com qualquer risco, com qualquer possibilidade. Porque conseguindo esses dois resultados, pelo menos quatro pontos nos dois próximos jogos, o Atlético pode abrir mão de não mandar seus principais jogadores lá pra Recife. Aí em Recife, com outro esporte, que eu imagino que seja um esporte já rebaixado, a gente pode já ver João Pedro Moura, a gente já pode ver Rômulo, aí a gente já pode ver Jaderson e tá tudo bem, Carlos Eduardo, que não tem problema nenhum. Ninguém vai reclamar disso. A gente só quer fazer essa pontuação logo. Não acho que vai ser algo super difícil. Acho que o confronto contra o Cuiabá é chato. Acho que o confronto contra o Cuiabá, se o torcedor realmente quiser comparecer, ter 15, 20 mil pessoas na Arena, ele vai precisar entender muito bem que vai ser um jogo de paciência. O Atlético vai ocupar o campo ofensivo, o Atlético precisa girar a bola rápido, o Atlético precisa das individualidades que estão aparecendo muito pouco nessa reta final de temporada. A gente precisa de um Abner e Marcinho muito fortes pelos lados, a gente precisa de um Nicão e Terence ditando o ritmo por dentro, sabe? A gente precisa da movimentação do Bissoli, sempre gerando apoio. Chega de Pedro Rocha, bota o Bissoli, Léo Cittadini e Eric em alguns momentos aparecendo como elemento surpresa. Eu acho que a gente tem um benefício que a gente joga muito bem pelos lados do campo e a equipe do Cuiabá é um time que cede o lado dos campos, tenta proteger o meio, mas cede o lado dos campos, sabe? Então a gente tem uma boa ideia. Como eu falei, a ideia do jogo contra o esporte já ser um jogo tranquilo, já ser um jogo só para cumprir a tabela e encerrar essas infernais 38 rodadas que vem fazendo com que o Campeonato Brasileiro seja um peso para o Atlético ao longo da temporada. É um Atlético muito bom nas Copas, um Atlético que realmente conseguiu se sobressair quando o assunto era mata-mata. E um Atlético que teve muita dificuldade quando o assunto era ponto escorrido, sabe? Então esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Na final contra o Galo, o que eu imagino? Eu imagino um Atlético aí sim se defendendo, aí um Atlético sim sabendo se proteger, aí sim um Atlético que vai precisar neutralizar muitas individualidades, não vai ser fácil jogar contra o Hulk, não vai ser fácil jogar contra o Diego Costa, não vai ser fácil jogar contra o Zarate, o Nath, enfim. É um time que realmente tem muitas maneiras de agredir o furacão, maneiras de chegar até o gol do Atlético, mas não é novidade dentro desse período vencedor a gente jogar contra times mais fortes, a gente jogar contra times mais ricos, contra times melhores que a gente e mesmo assim conseguir uma estabilidade no momento de se defender de eficiência lá na frente. Tem algumas questões individuais que eu acho que são interessantes para a gente pensar nesse jogo contra o Galo. A gente vai ter um duelo muito forte dos nossos três zagueiros contra o ataque do Atlético Mineiro. Então, putz, como neutralizar o Hulk? Será que é só botar o Hulk numa individual com o Thiago Heleno? Que costuma ser assim que o Atlético encara os principais duelos contra os principais atacantes. O Thiago Heleno é um cara de um nível de crescimento muito grande nesses jogos específicos. Foi assim na Copa Sul-Americana, foi assim na Copa do Brasil. Partida do Thiago Heleno contra o Bragantino é excelente. Partida do Thiago Heleno contra o Flamengo é excelente. Partida do Pedro Henrique na final da Sul-Americana é muito boa. Então, a gente tem que ver como vão ser esses duelos contra o Hulk, contra o Diego Costa, contra a Keno, sabe? Contra a Savarino. É um galo que pode jogar de maneira mais posicional. É um galo que pode jogar de maneira mais agressiva, mais vertical, atacando os espaços atrás das costas da defesa. Como vão ser esses duelos no meio-campo. O galo com meio-campo muito forte, com o Zarate, o Jair, Nátio Fernandes, que conseguem girar a bola, mas tem uma imposição física muito interessante. Eu acho que isso é até de forma mais tranquila. Porque se a gente chega com alguns jogadores em alta nessa reta final, a gente fala dessa dupla de Cittadini e Eric, que realmente vem rendendo e rendendo muito bem, sabe? Eu acho que a gente precisa ficar muito atento com a recuperação do Kaiser, porque um Kaiser 70% já vem rendendo mais do que um Pedro Rocha 100%. Pelo menos é o que a gente imagina que o Pedro Rocha esteja. Eu acho que a gente precisa potencializar mais o Abner. Eu acho que a gente não pode deixar de ter um dos nossos jogadores mais criativos no apoio nos principais momentos ali ofensivos, sabe? Eu acho que a gente também tem que levar em consideração como o Atlético precisa do Teranjo dos grandes momentos da temporada para brilhar nessa reta final também. É um ponto específico. Nossa defesa, cara, erro zero, principalmente contra o Atlético Mineiro, mas nos jogos de campeonato brasileiro também. Se a gente não tomar gol nesses três jogos, eu já acho muito difícil a gente ser rebaixado. Mas, além de não tomar gol, a gente tem que fazer os nossos jogos. É um momento também muito específico para o Alberto demonstrar que merece ficar no Atlético. É um Alberto que é muito criticado, mas vindo mais uma taça aí, terminando esse campeonato brasileiro de maneira tranquila, eu acho que as qualidades do trabalho dele, que realmente existem, não são um trabalho de defeitos, podem acabar se acentuando em relação aos momentos de mais complicação, sabe? Então, a gente tem vários pontos para constatar nesse momento final, mas não dá para deixar de porrada, que esse calendário é insano, que esse calendário é muito complicado. Mas se o torcedor do Atlético queria emoção, posso dar certeza que vão ser 15 dias de muita emoção. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão preparados? Calma aí, encerrando o vídeo. Pensei no encerramento aqui que não deu certo. Então, rapaziada, tamo junto, é nóis. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu.